E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vila Máquina, Manutenção de Ferramentas Elétricas. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando vocês aqui, quem está acompanhando o nosso trabalho, viu aí que eu fiz um vídeo aqui com duas baterias, né? O pessoal chegou aqui dizendo que não estava carregando, mas na verdade é porque estava medindo a fonte de uma forma errada. Eu resolvi gravar esse vídeo, nós temos profissionais aí no grupo, temos também amadores, né? Pessoas que gostam de fazer os seus próprios concertos. Então, vou estar ensinando aqui como você vai medir a fonte. Quando você olha a fonte, ela vai estar escrita aqui, ó. Entrada AC, que significa entra corrente alternada. Entrada de corrente alternada é de 100 a 240 volts, ou seja, essa fonte ela vai em 127 ou 220. Output significa saída DC, corrente contínua. Corrente contínua. Fica de olho aqui, ó, nessa output aqui, ó, que significa a saída. Se ela tiver escrito AC, né, é corrente alternada, você vai medir de uma forma. Se ela tiver escrita DC, como na maioria está escrito DC, vai ser corrente contínua. Corrente contínua. E como é que você vai medir, então, né? Fica até o final do vídeo, muito importante, eu vou colocar aqui na tomada. Vou colocar aqui na tomada. Lembrando que essa aqui é uma fonte de... Que ela sai, fornece aí 13.5 volts. Fornece 13.5 volts de corrente contínua. Então, o que acontece? Você vai ter que colocar aqui, ó, nesse lado aqui, ó, onde mede a corrente contínua. Corrente contínua. Fica até o final do vídeo. Isso aqui é muito importante pra você não queimar o seu multímetro. Ou se atrapalhar aí com as fontes e tentar carregar algo com a fonte. Da mesma forma que veio aqui a bateria, aqui pra oficina, e acabar não carregando, né? Acabar não carregando. Como é uma fonte de 13 volts, eu vou colocar aqui no 20. Vou colocar aqui no 20, porque a fonte vai medir até 20. Se fosse uma maior de 21, seria aqui no 200. Você vai colocar a ponta do multímetro no lado de dentro aqui. A ponta vermelha no lado de dentro e a ponta preta do lado de fora. Olha só, no multímetro. Apareceu lá 14.28. Aqui, ó. 14.28 volts. A fonte está medindo 14 volts. Então, o porquê que muitas pessoas estão medindo é errado. Algumas pessoas estão medindo aqui, ó. Na corrente. Na corrente alternada. Que é a mesma que mede a energia da casa. Aí, se você colocar, ela vai dar um outro valor. Botar na ponta vermelha aqui novamente, por dentro. E a ponta preta por fora, ó. Você vai ver o valor que vai aparecer lá. Ó. 30 volts. Mas aqueles 30 volts é de corrente alternada. Ou de corrente alternada. Né? Não é de corrente contínua. O que sai aqui é corrente contínua. Então, se a pessoa pega ali, ela acha que passa 30 volts, vai carregar uma bateria de 21. Não vai carregar, né? Porque dependendo da bateria aí, a alimentação dela é alimentada com corrente contínua. Não corrente alternada. Então, é desse jeito que você mede uma fonte. Você olha ali atrás ali. A saída, output, né? Vai olhar aqui o output aqui na saída. Se tiver escrito DC, você vai medir aqui. Aqui. Se tiver escrito AC, você vai medir cá. Beleza? Preste atenção para você não queimar o seu aparelho. Muito obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo. Deixa o like aí. Deixa o joinha. Não esquece. Me incentiva bastante para postar novos vídeos aqui no nosso canal. Forte abraço. E até o próximo vídeo.